Fala galera, beleza? Minha máquina está esquentando Paulinha, eu sou de indireta ao vídeo Tira a tampa e dê uma olhada, o volante ele gira, quando ele gira ele faz gerar energia para a vela, certo? Mas a função do volante é ventilar a máquina, mas se o volante tiver quebrado, a zapada e as hélice, ele esquenta E outra coisa que a máquina faz esquentar, imagina aqui ó, essa galeríaca onde circula o ar do volante ali ó Entupido de folha, sujeira, então limpe aqui ó, mantenha sempre limpo essa parte, tá bom? Mantenha desse lado e do outro lado aqui ó, também, você tem que tirar e manter limpo Tira o escapamento ali, dá uma limpadinha aí, fica show de bola a tua máquina para esquentar Outra coisa pessoal, eu tenho um canal só de planta no YouTube, ó, como plantar milhos Olha que bonito que está a minha roça aqui, no fundo de casa Eu ensino você a mexer com planta, né? Bastante coisa, por exemplo, eu estava ensinando o pessoal a plantar couve Ó, minhas folhas de couve, ó, um palmo, dois palmos de largura, ó Um, dois, três Então eu ensino tudo isso aí no canal, se você quiser se inscrever lá Isso aqui é milho transgênico, resistente ao hand-up Se quiser aprender sobre plantas e entrar no meu canal, esteja à vontade, tá bom? Deixar o link aí, abraço E aí E aí